E aí galerinha, beleza? Hoje eu tô trazendo carros rebaixados. Então galera, eu fiquei uns tempos aí sem postar vídeo, né? Que eu tava tentando resolver o negócio do meu canal, né? Que tava indisponível, né? Que tava irregular, né? Que era direito autoral, mas eu tive que esperar um prazo aí, né? Por causa que eu tava dando direito autorais. Então eu esperei um prazo aí, né? Que voltou tudo ativo de novo, galera. Então agora eu posso postar vídeo de novo. Eu antigamente, galera... Eita, bati, bati, tá feio. Bati feio. Então, antigamente eu podia postar esse vídeo até de 14 minutos, se eu não me engano. Daí deu correio alguns problemas aí, galera. Eu comecei a passar mal e tal. Daí eu fiquei ruim alguma semana aí, né? Daí eu fiquei descrente, né? Descabriado, né, galera? De postar de novo. Daí eu... Eu tô postando aqui de novo, beleza? Beleza? Então... Mas antes eu já vou deixar aquele forte abraço maroto pra vocês, beleza? Então, galera... É... Tem uns amigos meus que tão me ajudando aí demais, né? Tão sempre presente aí no canal, né? Então dá uma passada lá, né? Esses daí que sempre ficam comentando aí, né, galera? Que sempre tá dando like aí, né? Então vocês dão uma passada lá. Não deixem de dar like. Que também passe nos meus parceiros, galera. Então dá uma passadinha lá, né? Então, galera... O jogo tá muito bom mesmo. Muito top. Da hora mesmo. Eu tô... Eu curti demais, galera. O beta. Então teve algumas mudanças, né, galera? Que eu vou tá deixando o link aí na descrição do vídeo, beleza? Então bora socar o dedão desse like aí e se inscrever se não for inscrito, beleza? Então, galera... Cês dão aí sugestões de que jogos posso tá trazendo, né? Então aí... Comenta aí nos comentários, beleza? Então... Teve algumas mudanças aqui, né? Colocou esse post de combustível aqui, ou V-Power. Então tá muito da hora mesmo, galera. Porém, eu acho que esse jogo tá sem som, né? Não tem som ainda, né? Deixa eu ver aqui. É, galera. Tá sem som mesmo. Então ainda eles vão arrumar, né? Então isso é um beta, galera. Então, acalma-se, galera. Que esse jogo ainda vai ser... Tá em fase de desenvolvimento. Em breve será finalizado, né? Então... O jogo tá muito da hora mesmo, né? Dei... Colocou aqui, ó... Atacado. Tem que ter um atacado aqui, né? O supermercado. Opa! Freia, porcaria. Oxi, tá doido aí, ó. Tem que ter um atacado aqui, né? Então o jogo tá ficando muito... Muito bom, né? Então o jogo vai tá na descrição. Pra quem quiser. E também tem aqui, ó... Oficina Top Car Mechanic. Então tá... Fica muito top mesmo. Da hora, ó. Então tem alguns quebra... Alguns quebra-mola aqui, né? Como vocês podem ver. Opa, carrinho. Então... Tem esse... Quebra-mola aqui, né? Isso daqui. Eita, pega. Ser besta. Então... O jogo tá bem da hora mesmo, galera. O jogo tá bem da hora mesmo. Eu tô curtindo demais, galera. E também, galera... Vou trazer o Beta do Rodando Sul, galera. Saiu o Beta aí. Vou tá trazendo o novo, galera. Que é o do... VW... Titã, galera. Se eu não me engano. Então vou tá trazendo pra vocês, beleza? Então, galera. Vocês dão aquela força aí, galera. Não deixem de dar aquele like. Porcaria. Então, galera. Vocês não deixem de dar aquele like. Sem o seu like, galera. O canal... É... O canal não... Consegue... Ah, galera. Esqueci. Agora eu tô meio atrapalhado. Então não se esqueça de deixar aquele like, né? Pra fortalecer. Deixando aquele like, galera. Você tá fortalecendo o canal, né? Então... Sempre que você estiver vendo o vídeo aí, meu, galera. Não deixe de dar like, né? Também compartilha aí nas suas redes sociais, né? Pra tá ajudando o canal a crescer, beleza? E também o jogo vai tá na descrição, conforme eu já falei, né? Tô falando de novo. Mas vambora. Tá bom, né? Então, é... Vou tá trazendo também outros jogos, né, galera? Mais gameplays, né? Com o canal tá meio parado, né? É... E também... É... Eu acho que amanhã, hoje. Não sei. Vou tentar postar, galera. Mais um vídeo. Do Rodando Sul, né? O Beta, né, galera? E também, galera. Vocês dão sugestões aí, galera. Pra... Jogos de celular, né? Pra tá trazendo, beleza? Então não se esqueça de deixar aquele like. É... Dão sugestões, né, galera? De que jogo pode tá trazendo. Qualquer um. Então se dá aquela... Vou tá trazendo Minecraft aí. Que me pediram também, galera. Vou tá trazendo, beleza? Então... Eles tão me pedindo aí. Me pedindo um vídeo aí, galera. Não sei qual vídeo que tô lembrado, né? É... Vou tá trazendo. E também, galera. Vou tá trazendo algumas banners, né? Tô fazendo, né? Então acho que é duas. Se eu não me engano. Não tô lembrado direito. Então o carro tá voando aqui. Que nem doido, né? Tá no espaço do nada. Cê, bicho. Tem uma travadinha da... Da pega aqui, né? Olha lá. Cê tá doido. Então é assim. Então, galera. Vou tá trazendo algumas banners. Eu tô fazendo banners, né? Quem quiser, comenta aí. Eu vou fazer aqui mais duas, né? Que me pediram aí, né? Eu acho que é duas ou três. Tem que olhar aqui depois. Que eu anotei, né, galera? E vou tá trazendo Minecraft. Minecraft, né? Eu já tô até embaralhando tudo, galera. Tô atrapalhado. Então... É isso, galera. Então deixa aquele like, né? Inscreva no canal se não for inscrito. Então compartilha nas suas redes sociais. Dão sugestões de jogos para... Tá trazendo para o canal, beleza? Então não se esqueça disso, beleza? Sempre que você passar no meu vídeo aí... Dá aquele like e se inscreva-se. Pra tá fortalecendo o canal. Então é isso, galera. Então vamos ficando com esse vídeo por aqui, né? Então... Espera seu like aí. Estou esperando seu like, beleza? Então vamos ficando com esse vídeo aqui. Então até mais. Fui!